Antes da fama, Gal Costa era balconista de uma loja de discos em Salvador. Gal começou na estética bossanovista do João Gilberto, mas no quarto festival da Recó em 68, ela apareceu de black power, vestindo uma túnica colorida, bordada com espelhos e a voz rasgada no estilo Jenny Joplin, conquistando terceiro lugar com É preciso estar atento e forte, divino maravilhoso. Nos anos 70, Gal foi a figura feminina mais revolucionária da MPB, com a sua sensualidade, seu despojamento, aquele vestidinho estilizado hippie, com a flor no cabelo, cantando, tocando o violão com as pernas abertas. Isso tudo fascinou muito uma juventude desbundada que ficava fascinado pela Gal. Inclusive batizou um trecho da Praia de Ipanema, que era o trecho preferido dessa juventude desbundada, que ficava ali fumando seu baseadinho protegido pelas dunas de areia, que foram as retiradas do mar para a construção de um emissário submarino de esgoto. Então, ali foi batizado Dunas da Gal. Em 79, a Gal renovou a sua imagem misturando teatro de revista, Broadway, Carmen Miranda, no show Gal Tropical, que ficou dois anos e quatro meses em cartaz com direito a uma turnê pela Europa e pelo Japão. E o LP Gal Tropical, marco na sua carreira, por esse disco, ela ganhou seu segundo disco de ouro. Muito antes das divas da Axé Music, a grande voz feminina baiana do carnaval foi Gal Costa, estourando hits carnavalescos no Brasil inteiro, como Balancê, Festa do Interior, Massa Real, Bloco do Prazer, Meu Coração Amanheceu Pegando Fogo e muitas mais. Tudo isso vocês vão encontrar nos dois volumes do História da Mússia Popular Brasileira Sem Preconceitos, que já está em todos os sites de venda e livrarias.